Hernando Urrutia foi selecionado para apresentar vários trabalhos de videoarte em Santiago do Chile em fevereiro. Através do som e da imagem, o artista tem desenvolvido uma reflexão sobre o olhar. Pintor, escultor, fotógrafo, músico, realizador, editor. Um artista contemporâneo pode ser tudo isto, mas em 2014 a videoarte intensificou-se para Hernando Urrutia. Um videoarte, um video que existe, um video comercial, existem diferentes tipos de videos. Um videoarte implica uma conceptualização maior. É um trabalho, podemos dizer que entre o cinema de arte, cinema culto, chamámoslo assim, e as novas propostas, não só de tecnologias, mas de novas propostas visuais. Porque nós podemos, no videoarte, criar obras de corto alcance, de corta duração, onde podemos exponenciar todas as posibilidades que nós temos a nível de visuais. E isso implica, digamos, um abordagem mais arrojado. O videoarte sempre está a propor novas coisas. O videoarte tem a capacidade de encontrar todos os elementos que eu, de certa forma, gosto, ou domino, não é? Também domino e gosto. É um aprendizado constante que eu sou e a imagem. Isso me permite ter um, digamos, recrear de melhor forma a narrativa. Porque a narrativa de videoarte, não em todos, mas a maioria, tem som e vídeo. Isso implica uma doble narrativa, um reforço do que se está a dizer. O olhar obsessivo, excessivo. Olhar para si próprio. Olhar os outros. Olhar em redor, como os outros olham. O olhar é um fascínio com muitos anos para esta pista. Um processo de emissão e receptor, não é? Que é interessante. Ou seja, nós, como diziam antigamente, ou só somos o espelho da alma, não é? É mais ou menos isso. Porque há diferentes formas de assumir as narrativas que se dão dos próprios indivíduos, uns com outros, não é? Temos as redes sociais que são boas, mas por vezes perdemos essa função real de um encontro do olhar direto, digamos assim, não é? E essa narrativa tende a perder-se ultimamente, sobretudo nos jovens. Hernando Rúthia já foi selecionado para festivais em Espanha, no México. Apresentou o trabalho na Bienal de Vila Nova de Serveira, mas defende que o país ainda dá poucas oportunidades à videoarte. Não é muito valorizado ainda, não está a começar. Alguns museus já estão a aceitar o videoarte, não é? E alguns, em algumas, em algumas salões, ou bienais, já aceitam bem o videoarte. Não estão preparados porque por ver se não tem equipamentos, não é? Porque requer de uma quantidade de equipamentos para isso, seis, oito, dez projetores, tantos monitores de vídeo. E isso implica custos, não é? Altos para a instituição, a galeria que se tem a assumir essa exposição. Em fevereiro, os trabalhos deste artista serão apresentados pela primeira vez em Santiago do Chile, numa iniciativa da Galeria Caia Herrera. Se vai explorar minha obra em diferentes setas da cidade, ok? Que é um parque, digamos, um parque, um parque, um parque, um parque móvel que está mexendo-se por toda a cidade em diferentes puntos específicos. Achava isso interessante porque também tenho um interesse específico no arte público, no espaço público, sobretudo a projeção na arte pública e achava interessante participar. Fiquei selecionado, estou muito feliz porque acho que é uma mais-valia para fundir os dois interesses que tenho. Ao mesmo tempo que finaliza o doutoramento em média arte digital pela Universidade Aberta e Universidade do Algarve, os projetos futuros estão a assumir formas mais experimentais ainda em fase de desenvolvimento. Esta é a arte que permite que o vídeo atravesse novas fronteiras.